Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e medical saúde familiar. E olha só, Dr. Alex Saurim, médico urologista que atende muito na medicina preventiva, responde a seguinte pergunta, cálculo renal é hereditário? Tem algum tipo de prevenção que pode ser feita? Bom dia, Dr. Alex. Bom dia, Maíra. Em relação à pergunta sobre o cálculo renal, o cálculo renal, conhecido popularmente como pedra nos rins, é uma patologia que acomete em torno de 15% da população e uma das principais causas é a herança genética. O principal fator para a formação do cálculo renal da pedra nos rins é a baixa ingestão de líquido, associado a outros fatores, como alteração no metabolismo, onde tem-se um aumento na excreção, na eliminação urinária de cálcio ou de ácido úrico. As principais coisas que o paciente pode estar fazendo, as principais atitudes que ele pode estar fazendo para prevenir a formação de um cálculo renal seria ingerir de 2 a 3 litros de água por dia, diminuir a ingestão de sal, para em torno de 3 a 4 gramas de sal ao dia, fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Na época do verão, deve-se ter um cuidado maior em ingerir um pouco mais de líquido. No verão, a transpiração faz com que essa urina se concentre e a concentração na urina faz com que deposite cristais no fundo do rim e aumenta a chance de formação de cálculo. Todo paciente que tem um histórico familiar de formação de cálculo, ele deve lembrar que a ingestão de líquido é um dos fatores mais importantes na formação do cálculo. Então, deve-se ingerir em torno de 2 a 3 litros de água por dia para que o paciente urine pelo menos 2 litros ao dia. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem enviar perguntas ao programa. Estou à disposição para respondê-las. E vocês podem estar me acompanhando na minha página no Facebook e no Instagram. Até a próxima! Obrigada e um grande abraço, Dr. Alex. E agora, o Dr. Luiz Gustavo, cirurgião cabeça e pescoço, responde o seguinte. Socorro, mulheres! Olha só, é verdade que o câncer de tireoide aparece mais nas mulheres? Mas agora vem aqui, ó. E o câncer de boca, laringe e faringe, aparece mais nos homens? Será? Bom dia, Dr. Luiz Gustavo! Bom dia, Maíra! Mais uma vez, obrigado pela participação. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão do câncer de tireoide e também do câncer oral, em que a gente vai estar falando um pouquinho sobre a incidência desses tipos de tumores. No caso específico sobre o câncer de tireoide, a gente realmente tem uma incidência maior em mulheres do que em homens. Então, a gente vai ter uma proporção de cerca de três vezes mais incidências de câncer na mulher, no caso da tireoide, em relação aos homens. Isso está relacionado por conta de fatores hormonais e fatores também relacionados ao aparecimento dos nódulos da tireoide. Os nódulos da tireoide, eles estão intimamente relacionados com os quadros de tireoidite, que são processos inflamatórios localizados na glândula tireoide. E essa incidência também a gente observa que se dá duas vezes mais em mulheres do que em homens. Então, por isso que na investigação, a gente acaba tendo uma frequência muito maior do câncer de tireoide na mulher do que no homem. Dentre os cânceres de tireoide, a gente já chegou a citar em ocasiões anteriores, o carcinoma papilífero é o que é o mais frequente e por conta disso também ele tem uma melhor resposta ao tratamento. Comparativamente, se a gente fizer um paralelo em relação ao câncer oral, o câncer oral vai estar muito mais relacionado à incidência em homens do que em mulheres. E aí a gente vai observar que não está relacionado, nesse caso, fatores hormonais ou genéticos e sim fatores ambientais, principalmente os hábitos de vida, consumo de alguns tipos de alimento e hábitos relacionados ao consumo de álcool e principalmente o tabaco. Então, a incidência do câncer oral, nisso daí a gente vai incluir o câncer de boca, de laringe e de faringe, ele vai estar aproximadamente sete vezes maior do que em mulheres. Então, os homens são mais acometidos por essas doenças, principalmente porque eles também têm hábitos de vida diferentes em relação ao consumo dos principais fatores, que é o álcool e o cigarro, mas essa proporção, essa relação também está mudando, porque a gente tem observado um número crescente de mulheres aumentando os hábitos de consumo de álcool e tabaco também. Eu agradeço, nesse momento, a participação e a gente volta tirando novas dúvidas depois. Muito obrigado. Obrigada, Adores Gustavo.